...da segunda questão da playlist de questões de juros simples para concurso. Todas as questões dessa playlist foram retiradas de algum concurso e cobrou juros simples. Então, ela é fundamental para você que está estudando, está se preparando e lá no teu edital tem juros simples como um dos temas. Então, vamos para a nossa resolução. Eu sou o professor Tiago Gomes, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso e vou te mostrar cada detalhe dessa questão. Um capital de R$12.000 será aplicado em regime de juros simples por três anos a uma taxa de 1,5% ao mês. Após esse tempo, o montante resgatado será Tiago. Então, quem é o montante? O montante é dado pelo capital mais os juros. Eu posso fazer a questão de duas formas. Eu posso pegar o capital de R$12.000, vou colocar aqui um Czinho, R$12.000, e somar com os juros. Posso calcular só os juros e somar os juros aqui. Eu posso calcular utilizando a fórmula de juros simples, que é capital que multiplica a taxa vezes a quantidade de período. Então, eu encontraria os juros e depois somaria com R$12.000, ou eu posso calcular direto. Posso colocar aqui que o montante é o capital mais o capital que multiplica a taxa vezes a quantidade de período. Posso colocar aqui direto e fazer as adequações. Seria aqui capital que multiplica 1 mais I vezes T. Isso aí é opcional. Isso aí é manipulação matemática. A gente chama de manipulação matemática. Então, eu posso usar uma fórmula direta que calcula o montante, ou eu posso calcular utilizando a fórmula dos juros. Quanto vai gerar de juros esses R$12.000 aplicados por três anos com a taxa de 1,5% ao mês e somar R$12.000 mais esse valor. Eu acho mais fácil, eu acredito que seja mais fácil calcular os juros. A gente calcula os juros, que é o capital vezes a taxa vezes a quantidade de período e soma com 12. Eu acho muito mais tranquilo. Olha só, o juros seria R$12.000. R$12.000. E multiplica a taxa, 1,5% ao mês, 1,5 dividido por 100. Aqui está o mês e aqui está o ano. Então, a gente vai fazer a conversão. Fica 3 vezes 12, 36 meses. Então, vamos multiplicar aqui por 36. E aqui, o que a gente pode fazer para deixar a nossa questão um pouco mais simples? Corta esses zeros com esses zeros. Aí, eu vou ficar com juros igual a 120, que multiplica 1,5 vezes 36. E eu consigo tirar essa vírgula também. Como eu faço para tirar essa vírgula? É só eliminar esse zero. Então, tirando esse zero, nós vamos tirar a vírgula. Então, vai ficar 12 vezes 15, vezes 36. Vai ser o quanto ocorreu de juros. Aí, a gente vai pegar esse resultado e vai somar com 12.000 para poder ter o montante. Então, vamos colocar aqui 12, que multiplica 15. 2 vezes 5, 10. Ponto zero, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 1 vezes 5 e 1 vezes 1. 0, 8, 1. 180. Aí, eu vou pegar o 180, que é a multiplicação do 12 vezes 15. E vou multiplicar por 36. 180 vezes 36. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Põe o 8 e vai o 4. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. 3 vezes 0. 3 vezes 8, 24. Vai o 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. 0, 8, 4, 6. Então, eu tive aqui um juros de 6.480. Como o meu capital é de 12.000, então, o meu montante vai ser 12.000 mais 6.480. Vamos totalizar um montante de 18.480. Vai ser a letra A. Agora, eu vou fazer direto, utilizando a equação direta do montante. Eu já sei que é a letra A, mas a gente vai fazer o montante. O montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, o meu montante seria 12.000, que multiplica 1. Minha taxa de juros, 1,5% vezes o tempo aqui, que é 36. Então, 1,5 vezes 36, a gente vai fazer primeiro. 36 vezes 1,5. 5 vezes 6, 30. Põe o 0, vai o 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. 1 vezes 6 e 1 vezes 3. 0, 14, vai 1. 1 com 1, mais 1, 2. Com 3, 5. Deu 540, só que eu tenho uma viva. Então, é 54. Quando a gente multiplica aqui, encontramos 54. Beleza, encontrou 54. Agora, a gente vai somar, dividir por 100. Dividindo por 100, dá 0,54. 0,54 a gente soma com 1. Então, encontra 1,54 e multiplica por 12.000. O resultado tem que ser 18.480. Se não for, está errado. Então, aqui a gente vai tirar esses dois zeros e vai deixar 154. Aí, aqui a gente vai multiplicar 12 vezes 154. Vamos lá. Multiplicar direto. 154 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Com 0, vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 1 vezes 4. 1 vezes 5. 1 vezes 1. 8, 4, 8, 1. Note que nós vamos encontrar 1, 8, 4, 8. Só que aqui eu não usei o zero no 12. Então, vou botar ele de volta. Então, ficou aqui 18.480. Também vai dar a letra A. Então, independente se você faz os juros e soma com capital ou se você usar a equação direta do montante, o resultado tem que ser o mesmo. que a matemática vai levar apenas a esse caminho. Eu espero que você tenha compreendido a resolução. Essa playlist vai ter 100 questões. Essa é a segunda questão. Essa playlist tem 100 questões. Essa é a segunda questão. Caso você queira acessar a primeira, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Na verdade, eu vou deixar vários links. O link da playlist, o link dessas questões e o link, ou melhor, a minha chave PIX caso você queira me ajudar. Eu vejo você na resolução da questão número 3 de juros simples. Para concurso.